Bom, hoje nós estamos no centro de evangelismo Aqui que o Pastor John comprou Ele botou o nome de Freeport Dream Center Aí como vocês podem ver, é bastante grande Esse aqui é um caminhão também, que é aqui do centro Pra criança Olha só como é lindo Parece aqueles de sorveteiro Mas só que ele dá pra fazer muita coisa Ó, as portas aqui se abrem pra fazer peça na cidade Apresentação Muito bom esse caminhão Aí nós estamos aqui fazendo uma arrumação Ajeitando alguns detalhes Pintando Daqui a pouco vão evangelizar Olha pra vocês terem noção como é grande esse lugar, né? Bastante grande E o pessoal da igreja trabalhando firme São as ferramentas Lá no canto tudo é cadeira Ali são mesas Essas mesas aqui são interessantes porque elas desmontam Pra fazer legal Aí aqui tem esse outro caminhão Ó, tem uma sala lá em cima aqui Aí também tem esse outro caminhão aqui Olha só o caminhão Do centro também Mas tem um outro também Que foi emprestado pra uma outra igreja ontem Pra carregar mercadoria como se fosse um caminhão baú Só que ele tem uma rampa por baixo dele Pra subida de mercadoria Muito boa Esse tipo de carro aqui E aqui é uma mulherada ajeitando água E aqui é uma mulherada ajeitando água E aqui é uma mulherada ajeitando água